Volta-se para a terra e é assim que termina a primeira marca. Primeiro colocam-se todos em liga, em duas linhas, depois de tirar as alforrecas da praia. O que sempre leva algum tempo. Avança-se dois passos, cada um com uma lagosta por parte. Faça-se na venda. Avança-se dois passos, muda-se de parte. Muda-se de lagosta e recua-se dois passos. Depois, atiram-se as lagostas à água e nada se lhes não encalço. Dá-se uma caminhota no mar e muda-se outra vez de lagosta. Volta-se para a terra e é assim que termina a primeira marca. Primeiro colocam-se todos em liga, em duas linhas, depois de tirar as alforrecas da praia. O que sempre leva algum tempo. Avança-se dois passos, cada um com uma lagosta pipada. Avança-se dois passos, muda-se de par, muda-se de lagosta e recua-se dois passos. Depois, atiram-se as lagostas à água e nada se lhes não encalço. Dá-se uma caminhota no mar e muda-se outra vez para a outra. Volta-se. Avança-se dois passos. Avança-se dois passos e dois passos. Avança-se dois passos. Amém. 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 Amém.